Vamos tocar bem, vamos tocar, vamos olhar certo pra tocar. Fechou, fechou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. É isso aí, óbvio. É nóis, óbvio. Óbvio! 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 Isso não é, óbvio! Caralho! 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 O que é isso? Boa! . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, se tocar demais. Vai, vai, vai. Resuma, toca a bola. Boa, toma, toma. Bora, toma, toma, toma. Boa, toma, toma. Boa, toma, toma. Estou boa. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê. Cê, tchê, tchê, tchê. E aí, se acredita? Cristófico. É claro que ainda vai procurar, né? Você tem responsabilidade? O quê? Ou... ... . 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 Um! Vai! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Vai só uma porra! Jesus! Sopa! Puxa! 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 Aham! Boa! 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 Aparece! Ah! Vamos primeiro! Vamos primeiro! Got it! Comexu! Passa! Oh! Eu vi o meu carbo! Vai calabastão! Vai calabastão! Vai calabastão! Agora, vai calabastão! Vai calabastão! Vai calabastão! Vai calabastão! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 Aplausos 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vira. Ah! Valeu, Rui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. Vai, vai, dá pra cima. 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 Vai, dá pra cima.